Amém. 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 A fólui afoki, iaiai. Tône, mualu, mevita na unou. Kama atahiva malotu e ata otoa. Ogufuwa na unou e taumouini. A fólui afoki, iaiai. Ogufuwa na unou e taumouini. A fólui afoki, iaiai. A fólui afoki, iaiai. A fólui afoki, iaiai. A fólui afoki, iaiai. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 aqui é assim aqui é assim aqui é assim aí o que em o 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 A CIDADE NO BRASIL Agradecimentos aos desafios. Alguma de ganho para vocês diretamente, caro-viver atéразу às ruas em alimentos muito. A partir de agora está. Vamos chang取ração aqui, nós vieramos para Paden Việt Nam! Bi pesticides pela udals e condições à liberdade dos de um diáforo. Demonstruta o czasie que pesumamos na staat. Cheio es de letra. Eu sei que te Kelly... eu acho. Quem você acha curioso é a pessoa que quer escolher? Sabemos, tuoi é da casa and dealing sua família often. Dormirmos na situação do PT para morrer aos Borremos aqui. Aqui você sabe que o pessoal do sulی se deve impedir. a gente não vem até o momento em que eu estou vivendo, o amor Sim. Eu quero fazer isso aqui, que não vai acontecer. É isso aí. a minha família foi cá para que não vai ficar com a minha amiga eu não acho eu só que ele não vai ter tempo mais é para falar com ele a maior é que vai morar do afil de calcão mais é que eu não vou falar 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 Moral. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. O sininho. O sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. 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 Masa de que é? É só o senhor. Não há um grande irmão, e você não pode ter o meu irmão, você não pode ter que ter que ter que ter que ter. Mas não há qualquer coisa, não há nada que não há nada. Não há nada que você não tenha que ter. Então é isso que você pode ter. Hoje em dia, eu vou falar um dos anos que eu não vou falar. Eu gostaria que eu gostaria de dizer que é uma vida mais boa, eu não ia na foto e aqui apiado com o colisão a sôssev e tal caína fitu fitu A CIDADE NO BRASIL 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 Eu realmente prestei meu flight para ver ele, mas meu flight foi na sexta-feira, então eu estava tentando ir para mim. Eu estava planejando para ir para o meu pai primeiro, mas eu acho que é a vida. Eu acho que não temos a luxurio de escolher o que nós fazemos com o tempo. Quando o tempo vem, o tempo não vai para ninguém. Quando você vai, você vai. Eu acho que com as oportunidades que nós temos, nós temos que nos lembrar que nós amamos. Eu acho que é muito importante. Uma coisa que é tão triste, é que algo tem que acontecer para algo bom acontecer. Se não fosse para o meu pai passado, eu não conheço meu irmão. Ele é 26 anos e eu nunca conheço, mas meu pai sempre falava sobre ele. Então, eu estou no primeiro dia com o meu pai. Ele é muito bem como o pai. Ele é um dos meus filhos. Ele é um dos meus filhos. Eu vou deixar isso mais tempo, porque eu acho que eu tenho mais de minhas filhas. Então, eu acho que muito obrigado. 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 Amém. E o nome é de que o filho filha aí, o cara, nega que é a catáxia e o para a catáxia. O filho filha o cara, o jugo filhão na-ver, o choc na catáxia. Na mão nao, é cháu lá, é tomá-lo, é mau fiqui, e paga isso, e o que é o Lago? Por que o Galhão vai ser o Lago? O que o Galhão vai ser o Lago? O que é que vai ser o Lago? É isso aí. Quando o Galhão foi o Lago do Mar, o Flávio foi a não ser fãs. Mas ele não foi o Lago do Mar, mas ele não foi o Lago do Mar. Seu Lago foi o Lago, e o Lago do Mar. Enquanto a gente tem que se aproxima da sua cabeça. Na sua cabeça, temos que ficar no fogo e bateria dos tempos. Quando ela está cantando com os cabelos, o que você quer dizer com os pulos? Então, se você quer ir para ela, com o talão. Então, você só vai vir para quando. Quando os caos têm, eles estão tentando. Tchau, tchau. questa não é.. para a voto voto faltava o que erra no moza nacei-algo emeo 9илиi-lou e jata mende-alta o barangu e isei chichi rito pata o batita da lago peguepa para'nomo bifanao E tangata paga parapa no tanvolo talama e xeqaq porque eu já entro que uns gatos, tuas pessoas e quem são um nervosa e quem não tem uma esperança para se livrar. E você não tem que mais fácil para se livrar. Nós estamos na minha vida para sempre, para sempre mais para sempre. E a exemplo lá A gente já tinha cria-truam o povo que o povo e também tuimas em ia dizer. E aí quem é que tuimas, eles me acompanham o território. O que é isso? Eu estou lendo para a minha mãe, se eu vou ver com vocês, Eu estou lendo, Dei me deixar que eu estiver lá, para quem está ali. Eu quero ver aqui. Eu estou lendo em mim para quem está aqui, Porque eu estou realmente a falar agora, porque eu estou lendo na minha mãe. Porque eu acho que eu não estou em cena. E a mamã vai aí, O que é o que é o que é o que é? 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 Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?